Bem-vindos à Embaixada do Brasil, em Nova Delhi, capital da Índia, que fica aqui nesta casa, construída em 1932, para uma família indiana, na cidade recém-inaugurada, e com a chancelaria ou escritório, que é um edifício construído pelo governo brasileiro nos anos 80. Estou na Índia há dois anos, depois de cinco anos como embaixador no Japão. E o desafio na Índia é extraordinário também, como foi no Japão, mas há uma grande diferença aqui, o Japão é um parceiro tradicional do Brasil, e a Índia, apesar de termos excelentes relações, é um parceiro com o qual temos que trabalhar ainda para crescer muito a nossa relação em várias dimensões. Hoje, podemos dizer que temos excelentes relações bilaterais. Essas relações bilaterais estão essencialmente definidas no plano de ação para a parceria estratégica entre o Brasil e a Índia, que foi assinado por ocasião da visita do presidente da República, aqui a Nova Delhi, há um ano atrás, em janeiro de 2020. Nesse plano de ação, juntou-se não só tudo que já existia como mecanismos e como estruturas que nós já tínhamos criado para a relação nas mais diversas áreas, mas também definimos quais são as áreas em que a gente tem que ampliar a relação bilateral. A política de governo é que pode dar um enorme dinamismo na relação bilateral, ou seja, de acordo com as prioridades de um novo governo, pode-se acentuar uma direção ou outra e pode-se dar maior importância a uma relação com um país ou com outro. É o que nós estamos vivendo de maneira extraordinária aqui na Índia. Nós somos os únicos funcionários de Estado brasileiro vivendo na Índia, trabalhando aqui no dia a dia na Índia, acompanhando os temas indianos todos os dias. Nós moramos aqui, nós conhecemos as pessoas aqui, nós estamos lendo, acompanhando, muito próximos do que está acontecendo na Índia. Portanto, a embaixada tem uma capacidade de identificar novas ideias, prioridades, ajustes que são necessárias na relação. Com essa equipe muito competente, dinâmica, nós podemos acompanhar os temas mais variados, que seja, obviamente, a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão de promoção comercial, agricultura, ciência e tecnologia, inovação, cultura. Todas essas áreas são áreas que são muito importantes para a relação bilateral. Essa grande diversidade nos temas que nós acompanhamos também vem da participação de todas as áreas possíveis da sociedade brasileira que venha nos sugerir ideias, que venha nos sugerir pautas que nós consideramos aqui que são importantes para a relação. Então, por favor, entre em contato conosco com sugestões, com ideias. Será um grande prazer. Lembre-se sempre que a embaixada não é uma embaixada do Itamaraty, é uma embaixada do Brasil e que, portanto, nós estamos aqui para todos vocês.